De volta ao Clube da Bola, aqui na NDTV, já já a gente destaca o Figueirense, que tem jogo decisivo, pode ser a última chance para manter essa possibilidade de classificação à segunda fase e continuar sonhando com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, agora tem entrevista coletiva. Bate-papo super especial com ele, Ney Franco, que é a grande novidade do Joinville, que busca se reestruturar, recuperar essa posição no cenário nacional, já teve na Série A do Campeonato Nacional, hoje está distante das competições brasileiras, mas na chegada do Ney Franco, a expectativa, a esperança volta ao norte de Santa Catarina, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Clube da Bola, Ney. Obrigado, Alisson, é um prazer pelo convite, deixar um abraço para o Sérgio, o Badá, para o Emerson, o Cacau, o Fabiano, estamos aqui para falarmos do Joinville, falarmos também da carreira, então a gente está querendo contribuir com vocês no programa e aproveitar esse espaço de um programa que tem uma credibilidade, uma visibilidade, falar diretamente com o nosso torcedor aqui do Joinville. Badá, o homem literalmente vestiu a camisa do Jack. Que beleza, que bela contratação do Joinville, eu até fiquei surpreso quando vi a notícia, eu acho que foi uma grande sacada do Joinville aí, porque o Ney Franco é um cara muito correto, muito trabalhador, passou aqui na Chapecoense em 2009, esteve conosco nesse estúdio onde eu estou, em 2019 ele esteve aqui conosco, inclusive, pegou a Chapecoense num ano de queda, a gente sabe a história, 2016 aconteceu a tragédia, 2017 foi um bom ano ainda, por conta da colaboração dos outros clubes para a Chapecoense, 2018 começou a queda, vamos dizer assim, 2019 foi um ano bem complicado. O futebol catarinense, o Ney Franco, é um futebol que proporciona oportunidades aos profissionais de buscar visibilidade no mercado, talvez tenha sido isso, que tenha te motivado a aceitar esse desafio de treinar o Joinville, Joinville, da maior cidade do estado, um clube que já foi muito grande e que busca recuperar o espaço, talvez isso tenha te motivado a aceitar esse convite do Joinville. Primeiramente, obrigado pelas palavras, Badá. Realmente, o desafio de estar no Joinville, ele teve a abordagem do presidente, a forma como o presidente abordou, ele já tinha contratado o executivo de futebol, que é o Felipe Chimenez. O Felipe Chimenez, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com ele no Curitiba em 2010, onde nós conseguimos o título da Série B, num ano muito complicado do Curitiba, e a gente quer replicar, trazer para o Joinville o que a gente fez no Curitiba, aquela reestruturação do clube em 2010. Então, o presidente do Artagnan, que é o presidente, a abordagem é uma abordagem para chegar, realmente, ser o head coach, a cabeça da parte do futebol do Joinville, nessa possibilidade de, além de preparar a equipe principal, que tem que ser toda remontada, é uma equipe que, só para vocês terem ideias, nós iniciamos o trabalho agora com nove atletas. Hoje, a gente já deu um treinamento com 12 atletas, mas eu vejo aí uma grande oportunidade de eu montar a equipe da forma como eu penso o futebol. Então, é uma forma de chegar no clube diferente, em alguns momentos a gente chega no clube, o clube já tem 30, 35, 40 atletas, você tem que fazer o trabalho inverso, tem que reduzir o grupo para o trabalho ter qualidade. Aqui a gente vai ter uma experiência diferente, como foi do Curitiba em 2010, de montar uma equipe com o perfil que você acha, nós vamos trabalhar aí com a equipe que a gente vai receber o orçamento do clube, a parte econômica do clube, vamos montar uma equipe aí com a média, uma média idade de 24, 25 anos, esses atletas já estão contactados, a gente já está conseguindo, no mercado, trazer jogadores com qualidade, para que, primeiramente, a gente possa passar por essa primeira competição para a Copa Santa Catarina, que para nós ela tem uma importância enorme, que é realmente uma preparação da equipe para a próxima temporada, onde há tanto tempo o Joinville não tinha uma temporada cheia. Então, ano que vem já tem essa possibilidade, já concreta, de disputar o Campeonato Estadual mais a Série D, e, logicamente, que o título aí da Copa Santa Catarina dá a possibilidade ao clube também de disputar uma Copa do Brasil, e esse é o grande desafio nosso nesse início de trabalho. Eu fiz um contrato com o clube de 18 meses, e vejo essa possibilidade de montagem e realmente trabalhar com esse domínio do futebol que me trouxe esse desafio. E o desafio, para mim, é um desafio, mas também sabendo que é uma equipe, como você falou, Badardo, é uma grande cidade, e uma torcida que responde quando tem uma equipe competente. Emerson Luiz, tua pergunta. Boa tarde, Ney. É um prazer tê-lo aqui no Clube da Bola. Muito bom a satisfação, um papo muito inteligente contigo. E a tua trajetória, tudo começou por Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Seleção Olímpica. Eu sei que, por opção, você foi morar com a família nos Estados Unidos, ficou um ano sem treinar, tentou uma possibilidade ali que não deu certo em 2022, mas hoje você está num clube que está sem divisão nacional. Como é que tu define a tua carreira, Ney? Olha, não, só ratificando, ratificando, não, retificando, desculpa, o Joinville, ano que vem, ele tem um calendário, ele está na Série D do Campeonato Brasileiro, então ele tem uma Série D do Campeonato Brasileiro. É tudo o que eu descrevi no início aí, é um desafio, é um desafio na carreira profissional. Você sabe que qualquer treinador brasileiro, se você for ver o histórico dele, tem momentos de sucesso no futebol, alguns momentos de insucesso. desses dois meses que eu estou parado, um ano foi por opção mesmo, ano passado, 2023, tentei voltar para o mercado dentro de uma Série A de futebol do clube brasileiro, mas num momento muito complexo para o treinador brasileiro, tanto que em 2023 nós começamos o Campeonato Brasileiro da Série A com 12 atletas, 12 treinadores estrangeiros. E eu venho aqui também mostrar mais uma vez, ou me testar, mostrar também para o público a condição que eu tenho de montar equipe, principalmente quando você tem essa oportunidade de trabalhar com jovens talentos. Então é um desafio que eu gosto, eu gosto de lançar atletas com qualquer clube que a gente passa, a gente sempre lança atletas, desde o Flamengo, quando a gente lançou o Renato Augusto, no Curitiba, o Dudu hoje que joga no Palmeiras, no próprio da Chapecoense, que a gente usou muito a base, na época com o Tietchan, o goleiro, lançamos o Regis, o Rony, o volante, a gente contribuiu dentro do clube também para dar um retorno além do técnico, da questão financeira. Então, quando o D'Artagnan coloca o futebol nas minhas mãos, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho aqui e vai representar bem essas coisas. A gente sabe do grau de dificuldade das competições que a gente tem, eu peguei um pouquinho, vocês discutirem sobre o campeonato regional, e o campeonato regional de Santa Catarina é um campeonato muito difícil. Eu tive a oportunidade de disputar ele pela Chapecoense, chegamos a uma final, perdemos nos pênaltis para o Havaí, em dois confrontos. Mas eu sei que é dentro desse grau de dificuldade que nos proporciona, nos motiva a realmente trabalhar um time forte, porque ano que vem, eu acho que passa a ser, além da gente dar uma alegria para o nosso descedor, passa a ser uma vitrine também para qualquer profissional que está aqui dentro. Fabiano Linhares, teu questionamento. O Ney, boa tarde, prazer estar contigo. E eu estava vendo, né, uma tristeza, a gente liga agora a Olimpíada, Brasil não está, o futebol brasileiro masculino, feminino está e está fazendo bonito, e o masculino não está. Aí você tem um contrato de 18 meses, como é que se investe na base, O Ney? Ajuda aí o futebol brasileiro, porque está feia a coisa, e está respingando na seleção principal também. Você vai fazer esse trabalho de valor, realmente pegar jovens da região ali, para quem sabe mostrar aí para o futebol brasileiro como é que se faz, Ney? Pois é, Fabiano, é difícil a gente explicar a ausência de uma equipe como o Brasil de uma Olimpíada. Até que as duas últimas Olimpíadas, o Brasil foi muito bem, né? O Brasil que há muito tempo ficou sem o Olimpíaco, hoje é bicampeão olímpico, né? Com trabalhos muito consistentes lá, tanto do Mikali como do Jardini, né? Então é difícil a gente explicar. E da minha parte, né? Nós já estamos trabalhando aqui no GEC, nós já estamos reestruturando a nossa categoria de base, tanto que eu vim para o clube sem auxiliar técnico, eu já subi o treinador do Sub-20, né? O Cris, para ser meu auxiliar técnico. Nisso, o treinador do Sub-17 já sobe também e fica no dia a dia trabalhando conosco. Já agora, no primeiro treinamento que eu vi do Sub-20 e no jogo que eu vi do Sub-20, já subi quatro atletas com idade de 19 anos para trabalhar conosco, né? Então, eu acho que qualquer treinador do futebol brasileiro hoje, principalmente quando você trabalha em clubes que tem, você tem que ter essa responsabilidade de ajudar o clube na revelação desses atletas. Então, não vai ser diferente aqui no Joinville, né? A gente tem que montar uma estrutura de uma equipe jogando bem para que a gente possa ter a tranquilidade dos atletas, né? E, logicamente, o que a gente mais sonha é que esses atletas depois se tornem uma realidade, tanto no Joinville como para o futebol internacional. Ney Franco, técnico do Joinville, obrigado pela participação aqui no Clube da Bola e boa sorte, sucesso ao Jack. A gente fica na torcida para que ele volte o quanto antes ao cenário que esteve e merece. Obrigado, Arson. É um prazer falar com vocês e sucesso aí na atividade de todos. Valeu, Ney. Obrigado, boa tarde. Vamos fazer o seguinte, pessoal, rápido intervalo. Rapidinho a gente faz o intervalo e, na sequência, a gente fala do Figueira aqui no Clube da Bola. Fica aí que a gente já volta.